Gostar de ver o regresso de Vilas Boas ao Dragão. Agradeço, sem mais, a sua participação neste fórum TSF. Vamos agora ao encontro do engenheiro Mário Menezes, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Eu sou sócio de Adepto Benfica e a minha opinião vale o que vale para as pessoas, mas também sou adepto de futebol e também estou no direito de me adar e as pessoas a escutarem. É assim, o Futebol com o Porto foi um clube que eu tenho 41 anos, sou sócio de Benfica, há quase 30. Eu vi o Futebol com o Porto ganhar quase tudo. E com mérito. As coisas ganhou, ganhou-os com méritos. Estudos europeus, estudos nacionais, mas também foi um clube que serveu-se muito do sistema de arbitragem e dos outros esquemas que todos nós conhecemos, da fruta, das viagens ao Brasil, dos chocolates, do ameaçar os jornalistas, dos guardas-abéis e essas coisas todas, mas também ninguém quer falar muito sobre isso. E não esqueçamos que quem aqui há uns anos vem em França, o Marseilla, o todo poderoso Marseilla, campeão europeu, que comprou um jogo com o Valenciano, foi para a 2ª divisão, perdeu o campeonato em França e o Sr. Bernardo Tati foi para a cadeia. Mas isso é um país que a justiça funciona. E tudo isso aqui, essas coisas, é tudo prescrito, é tudo abafado, é tudo branqueado e está sempre tudo bem. E as pessoas continuam ali a passear-se na revista do G7 com mulheres novas, brasileiras novas e está tudo bem. Todos os impérios têm ascensão e queda. Aconteceu com o Império Romano, aconteceu com o Hitler, aconteceu também com o Estado do Português, tudo tem ascensão e queda do comunismo. E agora o Império Portista está em queda. Como o meu clube também esteve, 11 anos sem ganhar o campeonato, por erro de gestão, começou logo com o desperdimento de um treinador que tinha de ser campeão e comprar jogadores que não têm lugar num clube do meio da tabela da nossa 1ª Liga. E o que está acontecendo ao Porto está a ser um clube que está a ser maniatado pelos interesses das Dorians, os empregados, os empregados, que andam para pôr aqueles jogadores para depois se devolverem a Espanha, os olimpiezos, os casuniros, e vê-se ali jogadores que os braguinhos, que se agarram muito à bola, os sucos e os maréras, todos os mártires e os pereiras que lhes paga o Renato Chorotos, e o Carlos Díaz também não sei o que é que foi para fazer, está a vender camisolas. O Carlos Díaz está a morrer por hipótese aos Estados Unidos para o pé do cacá e dos outros jogadores como um país grande, onde a mulher vai fazer compras abertas a religiosos e rezar a vida de outra maneira para ser nas ruícias americanas que tem mais que aqui. Outros campeonatos já. Mário Menezes, agradeço a sua participação no Fórum TSF.